Pra começar, se você vier aqui buscar fama, status ou qualquer futilidade dessas, seu lugar não é aqui. Isso virá com o tempo e será consequência de suas atitudes para se tornar um campeão. Ninguém aqui é bem-vindo. Nada aqui vai fazer você querer estar aqui. Não ao menos no começo. Quem não nasceu pra ser um campeão nunca será. Não campeão nos palcos, mas campeão de si mesmo. Ter orgulho da pessoa que você é, não só no esporte, mas pra tudo na vida. Você acha que é um campeão? Nunca. Você acha que está pronto pra ser um campeão? Até 90 quilos. O palco, por favor. Atleta número 23, Marcelo Alexandre, filho Ubermódia. 28, Rafael Silva, Goiás. 26, Fernando Santos, Ubermódia. Fora Marcelo. Muda a perna! Muda a perna! Expansão de laçadas Bora Marcelo! Enche a perna! Bora! De costas Viva esse mundo Marcelo! Viva esse mundo Marcelo! Viva o Lúcio! 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 Expansão de laçadas Viva o Lúcio! Vai na mão! Viva o Lúcio! Éiiiii! Bora Marcelo! Bora Marcelo! Começa, começa, rapaz Diferente abdominais e pênaltis. Ok, sempre damos chaves. Vai, amor! Duplo bíceps de frente. Expansão de dorsais. Abre e fecha a perna. Peitoral de perfil. De costas, duplo bíceps. Moramos! Expansão de dorsais. Rafael, dá um passo pra frente. Pra frente, rapaz. É pra trás. Aí, gente. Trístupos de perfil. Joga! Faça o bolo. Segura. Puxa a bola. Diferente abdominais e pernas. Estique a perna. Fala, Marcelo! Fala, Marcelo! Fala, Marcelo! Ok, obrigado. Sem errada chaves. GG, um minuto de postal. Fala, Marcelo! 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 A broken life, it was better in me I'm searching, I'm still with you Permaneça no palco apenas o atleta de número 23 Para a sua apresentação individual Bora! A broken life, it was better in me A broken life, it was better in me A broken life, it was better in me Marcelo! Marcelo! O que é isso?